E aí galera, eu sou o Pedro Filho e esse aqui é o especial de 500 inscritos. Até que enfim chegamos em 500 inscritos, né? E já chegou na semana passada, na cença da semana passada, eu não postei porque já estava pronto o vídeo e eu não ia postar de novo, né? Não ia regravar o vídeo, porque já estava em cima da hora também, não ia dar tempo. Mas estão aqui os meus cubos e são todos os cubos, são 39 cubos, estão divididos em várias sessões, se você já conseguiu perceber, parabéns, não ficou muito claro, mas aqui ó, oficiais e alguns outros que não são repetidos, né? 2x2, 3x3, aqui uns diferentes, né? De madeira. E aí também tem alguns shape mods 3x3, sticker mods, mirror, né? Tá aqui no meio, não sei porquê. Porque ele não é sticker mod, é um shape mod. Daí tem alguns diferentes aqui, que é o baú e o lego. Alguns mais diferentes aqui, gears, lake e piramorfix. Os mini, ela o maluco e alguns cuboides. Vamos lá então, começar isso aqui. Começado pelos oficiais. Esse aqui é o... é o MF2S. É um cubo muito bom, eu gosto bastante dele. Ele é bem barato, mas serve pra tudo que eu quero, não trava, muito bom. O cara que mexi aqui no tripeteu com o acadramento, rapidão. Aqui no meio da gravação mesmo, porque a gente é vida louca. Vamos lá. E é muito bom, eu gosto bastante dele, comprei ele faz 2 anos, mas ele tá me servindo até hoje. Muito bom o cubo. Gente, eu não vou ficar demorando muito nos cubos, tá? Se vocês quiserem saber mais informações sobre os cubos, onde eu comprei, qual o modelo certinho, quanto me custou, vocês podem me chamar no Discord, Instagram ou WhatsApp, que eu falo tudo certinho. Esse aqui é o MF3RS, vendo um kit junto com esses... Junto com esses... Vem nesses 4 cubos, né? Esse, MF3RS, MF2S, MF4S, MF5S, esses 4 cubos. É muito bom esse aqui, tá começando a travar um pouco, porque ele já tá velho, eu tô começando a resolver mais rápido. Só que por enquanto ele já serve bastante pra mim. É muito bom. E não sinto falta de um cubo melhor. Eu não me importaria de ter um melhor, só que tá difícil aqui. E eu prefiro comprar um outro cubo diferente. Por exemplo, essa última vez eu comprei o flop, que eu prefiro comprar, por exemplo, uns 10 cubos novos de... Não, 10 não. Mas uns... Sei lá, uns 6 cubos novos que comprar um MF3RS 3M. Custa 50 reais. Mas vamos lá, vou continuar. Muito bom esse cubo aqui. Gosto bastante. E já faz também dois anos que eu comprei, porque ele veio junto com esses 4 aqui. Esse aqui é o MF4S. Ele é muito bom também. Só que ele é bom pra iniciantes. Ele trava bastante. Só que se você achar uma regulagem boa e lubrificar do jeito certo, ele fica bom. Não é nível de competição, né? Tanto é que eu não gosto muito de fazer o 4x4. Sem montar. Todos os cubos aqui eu sei montar. Só que não é muito legal, assim, né? Muito... Eu não gosto muito de resolver 4x4. Mas, em geral, é um cubo bom. Pra quem tá começando. E é isso. Vamos lá, pros próximos cubos. Agora 5x5. Esse aqui é MF5S. Também veio no kit lá dos 3. Gente, o enquadramento aqui não tá muito bom. Desculpa aí. Que eu não tô vendo a câmera que eu tô gravando, né? Mas, ele é um cubo bom. Ele é melhor para o MF4S. Eu acho ele melhor. Porque ele é um cubo de ardem ímpar, né? Não tem peça interna. Não tem muita chance de dar pop. É bom esse cubo. Ele dá bastante bloc. Que é isso aqui. Tipo, a peça entrar onde não era pra entrar. Só que é fácil de voltar. Ele é simples de montar. Por exemplo, eu dei um pop aqui. Dei um pop. Virou aqui. Virou. Encaixa. Vira de lado e encaixa. E não deu certo. Dei, eu tiro essa peça aqui. Agora fica bem mais fácil. E, gente, do jeito certo, ele é muito fácil de montar. Eu sou meio burro aqui. Montei direito errado. Mas, você tem que tirar essa peça aqui. E colocar. Bem fácil de montar, né? E é um cubo bom. Eu acho que ele gira bem. Tem um giro bem suave, que eu gosto disso. E não trava muito. Ele tem um corte aqui na Tec bom. 5x5. Não tem tanto, né? Mas, pra 5x5, você também não vai ter muito corte aqui, né? Você não vai resolver tão rápido. Ainda mais eu, né? Que demoro 3 minutos pra resolver essa desgraça aqui. Mas, é isso. Então, cubo bom. Eu gosto dele. E é isso. Vamos lá pro 6x6. Esse 6x6 aqui não era o que eu queria ter, né? Eu queria ter o MF6S pra continuar a linha aqui, né? MF2S. MF3RS. MF4S. MF5S. MF7S. Eu queria ter o MF6S. Esse aqui é um Shang-Chi-Chi, né? Eu não queria que fosse o Shang-Chi-Chi, mas... Shang-Chi-Chi. Esse aqui eu ganhei de Natal. Então, por isso que ele é da Shang-Chi-Chi. E ele não tem o giro muito bom. Eu não gosto muito dele. Nem um pouco desse cubo aqui. Porque ele é caro. Não gira bem. E trava. Corta aqui na dele. É péssimo. Ó. Só isso aqui já tá querendo dar block. Enquanto o 7x7... Tem muito mais. E ele não dá pop. Ele só quer dar o block. Mas é só você voltar e fazer de novo. Esse aqui é um 7x7. Esse aqui é um 7x7. Já veio emendar nesse aqui, né? 7x7. MF7S. Bem barato. R$45. Enquanto esse aqui é R$120. E ele gira muito melhor. Tem um giro muito mais suave. É bem gostoso de mexer nele. Enquanto esse aqui... É aquele giro pesado. Eu não gosto, não. Não recomendo esse cubo. Esse aqui, pelo contrário, recomendo muito. Pra quem tá começando no 7x7. O que é fazer... O que é fazer de verdade 7x7. Comprar um melhorzinho. Mas pra mim tá servindo bastante. Esse aqui. 6x6. Não gostei. 7x7. Adorei. Aqui a hashtag fica a dica. Próximo Square. Square muito bom. Sensacional esse square. Pena que eu não sei resolver direito. Mas esse square é muito bom. Esse aqui é o MFSQ1. Da Moyu, né? Também. Todos da Mofang, já acho. Que também é da Moyu. Também muito bom esse cubo aqui. Gostei bastante dele. Ele é bem rápido. Bem liguezinho. O giro dele é muito suave. Muito gostoso de mexer. E ele é bem barato também. Acho que não foi nem 10 reais que eu paguei nele. Muito bom esse cubo aqui. Comprei ele faz pouco tempo. Na penúltima vez eu comprei do ZQube. E é isso. Vamos lá pro ZQube. O ZQube aqui eu comprei numa competição. Num campeonato. O Capivara Open. 2017. Comprei na lojinha do Fabi Bini. Se você não sabe quem é o Fabi Bini. Meu Deus. Mas é o maior colecionador. Acho que minha cabeça tá parecendo, né? Vamos ver. Beleza? Então, esse aqui. É o... Eu comprei na... Esse aqui é o... Não falei, né? Esse aqui é o X-Men. SQube. Magnético. Paguei 80 reais dele. Foi até barato pra comprar aqui no Brasil. Numa loja, pessoalmente, do Fabi Bini. Comprei no campeonato, né? Fabi Bini, cara. Esse cubo aqui é sensacional. É muito bom. Ele é realmente profissional. É pra campeonato. E eu gosto bastante do SQube. Apesar de não treinar muito, eu gosto bastante de ficar mexendo nele. Acho bem gostosinho de mexer. Eu giro muito suave. E ele é magnético, né? É muito legal isso. Eu gosto bastante dele. Pena que minha média é horrível. E eu... Eu já aprendi o método intermediário, né? Consegui fazer já. Só que não deu muito certo. Eu não melhorei há muito tempo. E é isso. Eu vou tentar aprender o método avançado. Que eu gosto bastante do SQube. Se o campeonato que eu for, eu pretendo fazer ele. Vamos então pro Piramix. Esse Piramix aqui eu comprei junto com o... O meu Megamix e o Mirra. Paguei bem baratinho. Acho que foi 20 reais nesse Piramix aqui. Tipo... Pra mim era muito pouco. Porque eu não sabia essas coisas, né? Eu comprei no Ebay. Então foi bem barato. Pra mim. Porque eu tava pagando antes. Por exemplo, eu comprei... Eu fui na época que eu comprei o Rubik's. Foi um dos meus primeiros cubos diferentes. E eu fiquei fascinado com esse cubo aqui. Eu achei muito legal. Ainda mais fazer isso aqui, né? E é bem legalzinho esse cubo aqui de mexer. Gosto bastante. Ele não é ruim. Não é bom assim pra você fazer um tempo bom. Seguir ele pra ficar brincando assim, né? É bem legalzinho. Não cubo de campeonato, mas... Serve bem. Ainda mais que eu não tenho no Piramix. E aí faz também bastante tempo que eu comprei esse aqui. E vamos agora pro Megamix. Esse Megamix aqui é bom. Bem bom. Gosto bastante dele. Ele não é muito bom. Mas... Dá bastante pro que eu preciso. Ainda mais que eu não treino tanto Megamix. Mas... É isso. Esse Megamix é bom pra caramba. Pra mim. Porque eu uso. Eu tava afim de comprar um... Aquele da... Da Mofeng Geoshi. Da mesma linha do... Dois, três, quatro, cinco e sete. Só que tá meio difícil, né? Eu não acho pra comprar separado. Eu só acho pra comprar com o Piramix. Com o Scoob e com o Square. Só que eu já tenho um Scoob ótimo. Um Square... Igual que vai agir. Um Piramix e o Megamix eu poderia trocar. Só que daí vai ser muito caro. Porque eu vou perder o... E vou pegar um... Um Scoob e o Pior. Então não vai compensar muito. Eu queria achar um separado pra comprar. Mas não tô achando. Então é isso. Esse aqui é bom. Ele não é tão barato. Você não acha muito lugar barato pra comprar. Tanto é que... Apesar de não ser muito bom. Esses Cubos assim você não acha barato. O único que acha barato é 3x3. Mas... É isso. Vamos lá então pro próximo. O próximo agora é o Rubik's. O Rubik's você não tem que falar nada, né? É o famoso indestrutível. Você vê a comparação direta com o Nokia tijolão. Você pega aquele Nokia, sabe? 3310. O tijolo mesmo. E você compara com esse Cubo aqui. É igual. Mesma coisa. Esse Cubo aqui foi o meu primeiro Cubo. Já faz... Faz 3 anos e 11 meses. Exatamente. Que eu tenho esse Cubo aqui. E ele... Tá muito bom. Sério. Não tá bom igual o meu 3x3. Mas pra um Rubik's tá muito bom. O giro dele tá bem suave. Apesar de fazer bastante barulho. Ele tá lubrificado. E de tanto eu usar nesses 4 anos aqui. Ele ficou... Ele foi desgastando. Ele ficou muito mole. Então o giro dele tá bem macio. Tá desgastado. E ele tá bem, bem bom. Só que eu não recomendo porque o Rubik's custa... 80 reais. Em algumas lojas até 100 reais. O Rubik's. Sendo que você pode comprar... Por 10 reais. Um MF3 RS. Que é muito melhor. Ou você pode comprar na Z-Cube também. Um Meilong. Que é 5 reais. Que também vai ser bem melhor que o Rubik's. Então é isso. Eu não recomendo o Rubik's. Mas... Pra começar, né. Se não quer comprar... Vai de Rubik's. Se não quer comprar pela internet. Esse aqui também... Esse aqui é da Americanas. Que é clássico, né. Da Americanas. Todo mundo conhece. Mentira. Bastante gente conhece esse aqui. Da Americanas. E ele é bem ruimzinha. Pra começar. Os adesivos aqui. Estão tudo saindo. Tudo ferrado. Os adesivos. Mas... Tá bom, né. Comprei esse aqui. Só pra ter um cubo extra. Que ele... Não comprei pra fazer tempo, não. Esses dois aqui foram que eu ganhei, né. Não preciso falar nada. Em 1999. Foram que eu ganhei. De uma festa junina. Que eu fui de brinde. Não preciso falar nada. Esse aqui dá porta pra caramba. Esse aqui... É horrível. Esse aqui é um dois por dois de uma feira. Que eu comprei. É lá no... Esqueci o nome da feira. Mas é uma feira aqui em Curitiba. Que tem nos domingos. É tipo uma lojinha que tem lá. Que é só de puzzles. É mais esses puzzles de madeira. Isso aqui também tem cubo mágico. Lá eu comprei esse aqui. Esse gear. E esse... Essa pirâmide. Pretendo fazer vídeo dessa pirâmide aqui. Porque eu não tenho nenhum vídeo dessa aqui. Mas... É na lista. Vamos lá então. Vou fazer um pouco mais rápido. Porque tá muito demorado. Tô enrolando muito. Gente. Uma coisa que eu queria pedir pra vocês. É pra deixar a sugestão de vídeo. Falar assim. Escreve aqui nos comentários. Aqui embaixo. Sugestão de vídeo. Dois pontos. Desse escreve sua sugestão. Beleza? Esse aqui é o... As alças usaram anéis húngaros. Primeiro vídeo que eu fiz. Que é... Que ficou horrível. A qualidade ficou horrível. Eu usei aquela minha filmadora. Antiga pra caramba. Mas tá bom, né? Ele é... Ele tem um giro bem ruim. Ainda mais porque são esses disquinhos aqui. Que ficou girando. Não são bolinhas. Mas... Dá pro gasto. Dá pra montar de boa. Dá pra montar bem tranquilo. E ele é... É bem difícil de montar. Demorei... Demorei um tempinho aí pra montar. Fiquei bastante tempo tentando. Mas consegui montar. Tive que pegar do tutorial de dois. Montar essas duas argolas. Pra depois fazer... Ignorar essa aqui. E montar essa e essa. É bem... É uma treta pra montar isso aqui. Esse aqui é o resto da um. Já fiz vídeo. Já fiz resolução de tutorial. Tem que comer as precinhas aí e ir tirando. É a mecânica básica dele. Esse aqui é muito bom de madeira. Com as bolinhas de gude, né? Tem aquele de pininho. Tinha uma foto aqui na tela. Tem o de pininho aqui. Meu Deus! Aquele de pininho são horríveis. Esse aqui é o Snake. Esse aqui eu também comprei na mesma loja. Desse, desse e desse. Snake básico, né? É bom esse Snake aqui. Bem bom. Gostei bastante dele. É... Snake básico, né? De madeira normal. Não é de plástico. Ainda bem. Bem legalzinho de montar. Aqui é o Gear 2x2. Que apesar que a gente tem que fazer tutorial desse aqui. Que agora aprendi a montar, né? Aprendi a montar direito. É bem legal esse aqui. Ele não é tão difícil quanto parece. Só que parece bastante difícil. Porque ele abre assim. Você pode girar um lado. Depois você fecha. Abre aqui em cima. Gira também. É... É difícil de aprender a montar. Mas depois você aprende. Fica bem fácil. Então se eu faço tutorial. E você aprende. Chega lá pro cara. Fala assim. Olha esse cubo aqui que doidão. Daí você monta. Nossa. Meu Deus. O cara montou um cubo loucão. E também tem esse aqui. O Gear, né? Bem legal. Ah, esqueci de falar. Esse aqui eu ganhei. Esse aqui eu ganhei. Esse aqui eu também ganhei. E esse aqui eu comprei naquela mesma loja. Ah. Nossa. Esse aqui também comprei na mesma loja. Desse. 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 Vocês sabem, né? Que é essa loja aqui. Agora. Esse aqui tem o logo. Gemini. Tô esquecendo aqui no vídeo. Como é que pode? Esse Gear aqui não é muito bom. Mas eu lubrifiquei. Ele ficou sensacional. Ficou melhor que muitos Gear aí. E era horrível no começo. Só que depois que eu lubrifiquei. Ficou sensacional. Muito bom. E é bem legal de resolver o Gear. Só tem um algoritmo que você tem que saber. Que é. Duas na direita. Mãe em cima. Só isso. Já tá montando. Bem fácil. Esse aqui é o Pyramorphix. Que pra quem não sabe. Pra quem não percebeu. É um 2x2. Que é bem difícil de perceber, né? É um 2x2 em formato de pirâmide. Aqui, ó. Como se fosse isso aqui. Mas é difícil de perceber. Eu demorei, tipo, uns 3 dias pra perceber que era um 2x2. Eu não achava o tutorial. Mas agora eu fiz um tutorial completo. Tem aqui no meu canal, né? Se você quiser, pode pesquisar o tutorial. Pyramorphix Pedro Filho. Vai aparecer. E é isso. Cubo baú. Um 3x3 normal. Que é por sinal muito bom. Bem gostoso o giro dele. Gira bem demais. E... Aperta aqui. Gira. E... Apertura ali. Agora... Aqui. Posso até pegar a chaveirinha do Mini. Tirar. E... Depois eu posso guardar aqui. E pronto. Vai ficar aqui que tá a fim de um vídeo. Beleza. Não, mentira. Vou tirar ele daqui. Pronto. Beleza. É muito bom esse cubo aqui. O giro dele é bem macio. Gostei bastante desse aqui. Vou colocar a... Corrente de volta aqui. Esse aqui é o cubo de Lego. São pecinhas de Lego mesmo. Você pode pegar e colocar uma pecinha de Lego mesmo. Tipo uma badge. Colocar aqui. Pra ficar diferente. E elas saem. Caso você não saiba, né? São encaixes normais de Lego. E elas saem. Vou até pegar um... Um bonequinho de Lego que tem aqui. Pra mostrar pra vocês. Tem um potezinho aqui com vários bonequinhos de Lego. Mas é legal colocar no meio. Assim. Bem legal. Encaixa em qualquer lugar. Bem legal de cubo aqui. Só que ele machuca a mão, né? Se você ficar apertando muito forte. Ele machuca a mão, mas... Lego. Que Lego que não machuca? Vamos lá, então. Esse aqui é o Mirror. Mirror Blocks normal. Ele é bom. Bom pra caramba. Apesar de ser da Chang'e Show. Gira bem demais. Muito bom esse Mirror aqui. Não tenho nenhuma reclamação. Os adesivos... Eu comprei faz uns 3 anos o adesivo. Tá firme e forte ainda. Não começou a descascar. Só alguns que tem uma punquinha de nada. Mas... É porque eu coloco na mochila às vezes. Levo pra alguns lugares. Mas... Se você achar ele parado. Só mexendo assim. Ele não ia desgastar nada. É muito bom. E ilustrificado fica melhor ainda. Recomendo bastante comprar esse cubo aqui. E é barato também. Barato. Esses 3 aqui são de desenho. Aqui. Esse aqui é da Disney. Esse aqui eu ganhei do meu primo. Esse aqui eu ganhei no aniversário. Dos Vingadores. E esse aqui é da Vivo. Eu ganhei do meu primo que trabalha na Vivo. Esse aqui gira... Até que relativamente é bem pro 99. Mas... É o i99, né? Esse aqui é a mesma coisa. Gira bem pra o i99. Só que o i99 ainda. E esse aqui... É um Rubik's. Né? Gira bem. Só que é um Rubik's. De primeira geração. É mais antigo que esse. E eu não mexo tanto nele. Então não tá tão... Bom. Mas é isso. São usáveis. Esse aqui agora é pirâmide. Ele é um 3x3 normal. Dá pra perceber logo de cara aqui. Que é um 3x3, né? Aqui os centros, os meios e os cantos. E é fácil de montar. Só você perceber que aqui tem a orientação. Aqui qualquer orientação serve. E você consegue orientar esses cantos aqui. Mas é tranquilo porque tem as cores aqui nos meios, né? Então é bem tranquilo de montar. Também na mesma loja desse aqui. E desse aqui. E desse aqui. E é isso. Bem legal. Esse aqui é o Master Morphix. Ele é tipo esse aqui. Pirâmide Morphix. Só que esse aqui não é 2x2. Esse aqui é 3x3. Aqui, ó. Esse aqui dá pra perceber mais fácil com 3x3. Centro. Meio, 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 meio. Canto, 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 canto. Bem legal esse aqui. O giro é muito bom. É daqui. O giro é bom demais. E gostei bastante desse aqui. É muito legal de resolver. E eu sempre que dá vontade eu resolvo. É legalzinha. Sempre dá vontade de montar. Muito bom. Muito legal. Gostei bastante. Recomendo bastante comprar esse cubo aqui. Muito legal. Vamos agora pro cilindro. O cilindro aqui eu tenho uma reclamação do cilindro, né? Não só esse cilindro aqui meu. Mas já vi um outro cilindro também. Não sei em que lado que é. Aqui, ó. Tá vendo? Agora eu não sei se vocês conseguiram ver. Eu acho que eu coloquei fora do enquadramento. Mas eu vou mostrar aqui por trás. Essa peça aqui, essa cinder cap. Ela sai. Então toda hora ela fica saindo. Mas isso aqui é fácil de resolver. Só colocar uma fitinha dentro. Mas tá perfeito, mas resolve. Tirando isso, ele é muito bom. Bem fácil de resolver. Esse modelo aqui. E foi bem baratinho. Acho que foi R$40,00. Pra comprar aqui no Brasil, né? Comprei numa livraria. Mas foi bem barato pra Brasil. Esse aqui é o Axis. Também comprei na feirinha do Fabio Bini. Na mesma desse aqui. Do Scooby. É um Axis bom. Não é tão bom igual o daqui. Ele é esse aqui da Fanshin. Mas ele é bom. Também é bom. Eu esqueci de falar as marcas dos cubos, né? Esse aqui não tem marca. Esse aqui também não tem. Esse aqui é daquela Gemini. Esse aqui é da Yongjian. Fanshin. Sheng Shou. Rubik's. 1999, 1999. Gemini, que é esse aqui. Esse aqui é da Ki. Esse aqui não tem marca. Fala de todos já, né? Esse aqui é da Mo Yu. O Fischer. Ki. 20.000. O Boyd. O Boyd é da Fanshin. Esse aqui é da Yongjian. Esse aqui é da Estrela. Estrela. Isso aí. Esse aqui é da Dianxin. E esse aqui é da Mo Yu. Esse mini. Ele não tem um giro bom igual o Axis daqui. Só que dá pra montar. Tem um giro até que bom. Tem um corte aqui na legal. Não é muito, mas é o necessário. Porque você não vai conseguir resolver muito rápido nesse cubo aqui, né? Ele não trava. É bom. Gostei dele. Só que ele tem um giro um pouco pesado. Mas é muito legal de montar. É difícil. Pra quem não tem muita noção de cubo shape mod. É difícil. Tá acabando os cubos aqui, né? O Indy Mill. Você não sabe por que é um Indy Mill. Indy Mill significa moinho de vento. Por que, né? Moinho de vento. O Indy Mill. Esse cubo aqui é muito bom. O giro dele é muito gostoso. É bem legal de mexer nele. E é muito divertido montar ele. Ele não tem muita paridade. Só tem a paridade dos centros. Mas isso aqui é fácil. E é bem legal de montar. Gostei bastante. É bem baratinho. E o giro é muito bom. Comendo bastante comprar esse cubo aqui. Agora o Fischer. Esse Fischer aqui. Ele não tem um quarto aqui não legal. Mas o giro é muito bom. Ele não é tão bom igual. Tipo, por exemplo, o Indy Mill. Só que também é muito bom. Gostei bastante dele. Esse aqui tem bastante paridade. Tem a paridade dos meios. Tem a paridade dos centros. E ele é um pouco mais difícil de montar. Só que também não é difícil. Dá pra resolver de boa. E é isso. Também é bem baratinho. E encontra fácil. Esse aqui é um cubo clássico. Encontra fácil. Dois cuboides. Dois cuboides aqui. O 3x3x2 e o 2x2x3. Os dois da Flanchine. Os dois com um giro bom. Esse aqui tem um giro um pouco melhor. Esse aqui o giro é um pouco mais travado. Só que o giro também é bom. E ele tem uma tendência a dar pop. Esse aqui eu não gostei muito. Ele dá pop com facilidade. Mas não é uma coisa que atrapalha muito. Só você resolver com um pouco mais de calma. E não dá pop. E é bem fácil de montar depois o pop também. E esse aqui também é a mesma coisa. Só que esse aqui não dá pop. Ainda bem. Ele não dá muito pop. E é bem tranquilo de montar esse giro. Os dois também são bem baratinhos. E bem fáceis de aprender a montar. Esse aqui é o flop. É super flop. É legal que ele faz a shapeshifting. Ele muda de forma. E é bem fácil de montar. Se você não souber montar nenhum cubo. Você consegue montar esse giro. É bem tranquilo. Ainda mais que ele deforma. Ele faz isso aqui. Você consegue virar os meios aqui. Mas é bem legal de montar. E é bem fácil também. Esse aqui é o elo maluco. Ele é tipo aquele... Aquela torre que tem as bolinhas que tem que trocar. É o mesmo mecanismo. Eu não sei agora o nome. Acho que é giro mágico. Acho que é giro mágico. Ele é bem tranquilo. É assim. Só que esse aqui é um pouco mais difícil. Porque tem que ver a ordem das correntes. Tem esses semicírculos aqui. Tem que ficar na ponta. Então por isso ele é um pouco mais difícil. Mas não é tão difícil assim. Em uns 10 minutos. Se você ver um tutorial. Já tem no meu canal também. Você pode aprender a montar. E tem esses dois mini aqui. Esse aqui é bem antigo. Eu tenho uns 3 anos. E esse aqui é novo. Eu comprei faz um pouquinho tempo. Esse aqui tem um giro muito bom. Muito bom mesmo. Gostei bastante. Corta aqui na BLR. Não tem o que falar. Não, não é esse lado aqui. Esse lado. Esquece o que eu falei. É muito bom o corte aqui na dele. É um giro muito bom. E ele é bem legal de montar. Esse aqui ele é um... O giro dele não é tão bom. Mas ele é bem legalzinho também. E dá pra resolver tranquilo. É um giro bom. Esse aqui eu preciso fazer um vídeo resolvendo ele. Ver em quanto tempo eu consigo montar esse aqui. Esse aqui eu não sei, né? Não tenho planos pra fazer aqui. Então é isso. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram. Não se esquece. Gostei. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau.